emissoras do rádio. Direto de Brasília com Álvaro Pereira. E na edição de hoje do Direto de Brasília, dia dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, seja bem-vinda Clarice Bernardes, tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha, tudo ótimo, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, bem-vindo aí a mais um Direto de Brasília. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia ouvintes da Gerais FM. Bom dia, bom dia a você também, Álvaro, bom, nesta terça-feira a gente tem um assunto para debater bem interessante, né? Que foi a eleição dos novos presidentes, tanto da Câmara como do Senado Federal. Queria inicialmente, Álvaro, que você fizesse para a gente um balanço, né? De como foi essa eleição e o que que isso representa para a gente, principalmente na relação desses eleitos com o atual presidente Jair Bolsonaro. Bem, Clarice, foi o principal fato político de ontem, né? E da semana, porque certamente isso terá uma influência decisiva nos próximos passos aí do governo Bolsonaro. Foi uma indiscutível e grande vitória política do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve oportunidade de falar várias vezes aqui no Direto de Brasília sobre as dificuldades políticas do presidente para governar, né? Ele não tinha maioria na Câmara, ele não tinha maioria no Senado e acabava se tornando refém dos presidentes da Câmara e do Senado na época. Então, eh, a gente falou várias vezes de como é importante eh, um governo ter maioria no Congresso Nacional. E ontem o presidente teve uma vitória realmente expressiva porque os dois candidatos apoiados por ele na Câmara e no Senado venceram as eleições. Então, eh, o presidente Jair Bolsonaro, a partir de agora, vai dispor de um presidente da Câmara e do Senado leais a ele, não é? Que vão estar atuando eh junto com ele, é claro, preservando também a independência do poder legislativo, quando for necessário assumindo posições independentes, mas não vai ficar atrapalhando o governo, como fizeram eh na maioria das vezes eh os presidentes da vi ao Columbre e e também o presidente da Câmara dos Deputados. Então, dessa vez, o presidente terá dois aliados à frente do Congresso Nacional. Quais foram os resultados ontem, Clarice? Eh, foi eleito o presidente do Senado, um senador mineiro, Rodrigo Pacheco, do DEM, eh, Rodrigo Pacheco teve cinquenta e sete votos contra apenas vinte e um votos da senadora Simone Tebet do PMDB. Então, foi uma vitória muito expressiva já no primeiro turno das eleições, porque eleição funciona assim, eh, se nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos, que é metade mais um dos senadores, ou metade mais um dos deputados, tem um segundo turno, é como a eleição pra governador, a eleição pra presidente da república, as eleições majoritárias no Brasil. mas Rodrigo Pacheco obteve cinquenta e sete votos, muito mais, eh, do que precisava pra CDG, já no primeiro turno, né? Ele teve, eh, mais o dobro dos votos da principal opositora dele, que foi a senadora Simone Tebet. E, na Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, é considerado o líder do Centrão, o Centrão é aquele grande bloco de deputados federais que acabam, eh, decidindo a maioria das eleições, o Arthur Lira, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, obteve trezentos e dois votos numa disputa, principalmente, eh, com o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, que teve apenas cento e quarenta e cinco. Então, foram duas vitórias obtidas já no primeiro turno, porque os dois candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, eh, obtiveram mais da metade, eh, dos votos válidos. Foi uma vitória, realmente, muito expressiva, eh, Clarice, que mostra uma mudança, não é? Na estratégia do presidente da república. Você se lembra que nos primeiros dois anos, principalmente no primeiro ano, o presidente não quis interferir nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado e ele teve, eh, problemas enormes ali, de projetos que não foram aprovados, medidas provisórias que não foram aprovados, e projetos que foram modificados de acordo com o interesse do Congresso, sem ouvir muito o próprio poder executivo. A, o maior adversário dele, nesse período, foi o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, deputado lá do, do Estado do Rio de Janeiro também, como presidente, e que, na maioria das vezes, eh, fez uma queda de braço ali, entrou numa queda de braço com o presidente da república, então foi um período muito conturbado, né? Nesses primeiros dois anos, o governo teve muita dificuldade e promoveu essa mudança de estratégia. Desde uns seis meses, oito meses pra cá, o presidente começou a atuar politicamente, fez essa aliança, eh, com o Arthur Lira, esse bloco enorme, comandado pelo Arthur Lira, o chamado Centrão, ele acabava fechando com Rodrigo Maia contra o governo. O presidente, ao conquistar, eh, Arthur Lira e outras lideranças do Centrão, ele rompeu esse, esse bloco e esse enorme poder que tinha, na época, o Rodrigo Maia, isolou o Rodrigo Maia, eh, e conseguiu obter essa vitória expressiva ontem. Eh, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ficou realmente muito mal nessa história, porque ele apoiou o Baleia Rossi, havia uma expectativa de que o Baleia Rossi pudesse disputar efetivamente a presidência da Câmara com o candidato do presidente Jair Bolsonaro, que seria, eh, uma disputa extremamente equilibrada e não foi, não é? O Rodrigo Maia meio que se esfarcelou ali politicamente ao longo da campanha eleitoral e ele não conseguiu nem mesmo o apoio do partido dele, que é o DEM, para Baleia Rossi. Então, quando o próprio partido do presidente da Câmara não consegue, eh, não apoia o candidato, eh, do presidente da Câmara, ele fica bastante desmoralizado. Foi o que aconteceu, eh, com o deputado Rodrigo Maia, que já fala até em abandonar o DEM, deixar o partido dele mudar pra outro partido. Então, vitória expressiva de Jair Bolsonaro, derrota expressiva de Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro deve estar com a alma lavada hoje, porque sabe que vai governar com muito mais facilidade a partir de agora, tendo dois presidentes aliados no Congresso Nacional. Isso acaba sendo bom também, eh, para o país, né, Clarice, porque, eh, chega de briga, né, chega de, de, de tumulto, chega de estresse na política nacional. Nós estamos precisando de tranquilidade, né, pra aprovar as reformas, eh, que o país precisa, principalmente reforma tributária, né, simplificar o sistema de impostos, eh, no Brasil, eh, reduzir o chamado custo Brasil, criar um ambiente de negócios favorável ao crescimento econômico, a geração de emprego e renda, pra que a gente possa sair dessa enorme crise, né, eh, provocada também agora pela pandemia. Álvaro, como você disse que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, é mineiro, será que a gente pode enxergar uma luz aí pro lado de Minas Gerais, um olhar um pouco mais voltado pra gente? Por causa disso? Uai, sem dúvida nenhuma, é muito importante ter um senador de Minas Gerais na presidência do Senado, um cargo extremamente importante, ele tá em permanente diálogo com o presidente da república, também com o poder judiciário, ele se torna, não é, eh, a partir de hoje, eh, a terceira figura mais importante da república, né? Eh, eu digo terceira porque pela ordem hierárquica, assim, vamos supor, eh, na ausência do presidente da república assume o vice-presidente, eh, mas na ausência do vice-presidente assume o presidente da Câmara, né? E, 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 em sequência, o presidente do Senado. Então, eh, nós temos hoje o mineiro numa posição de grande, eh, destaque nacional e isso, além de prestígio pra Minas Gerais, eh, coloca Minas Gerais também, num debate aí qualificado, né? Eh, dos temas nacionais. Isso, sem dúvida nenhuma, pode também, eh, ser bom pro, pro governo de Minas, né? Para o governador Romeu Zema, que certamente vai manter, eh, com Rodrigo Pacheco, um bom relacionamento em Brasília. Ele pode ser também um facilitador, né? Na liberação, eh, de projetos, eh, de verbas, né? Para o governo de Minas Gerais. Então, eh, não, não, não dá pra dizer concretamente como isso vai funcionar, mas não deixa de ser extremamente importante ter um representante mineiro num cargo tão importante como esse de presidente do Congresso Nacional. E já que se falou de Rodrigo Pacheco, eh, eu acho que a gente tem que destacar, eh, a liderança dele, assim, em curto espaço de tempo, ele é senador apenas dois anos, pouco mais de dois anos, eh, ele teve um, um, uma trajetória de afirmação no Congresso Nacional. Eh, ele é o típico político mineiro conciliador, e isso ficou muito claro ontem no primeiro discurso dele como presidente do Senado. Ele deixou muito claro quais são as, as posturas, as posições dele, o que que ele pretende, eh, defender. Ele fez uma defesa muito clara, eh, das instituições brasileiras, da, da, da democracia brasileira, então ficou muito claro isso, o compromisso dele com a democracia, com o Estado de Direito Democrático, o que é muito importante, a defesa da, da Constituição, eh, a independência do Congresso Nacional, mas ao mesmo tempo o interesse que ele tem em manter um diálogo, assim, muito aberto, eh, e muito leal ao presidente da República. Então, eh, eu acho que o Rodrigo Pacheco é uma, uma, uma revelação como político, sim, nessa nova geração de políticos mineiros. Ele demonstra também, eh, ao mesmo tempo, eh, ser uma pessoa muito capaz, muito qualificada, muito preparada para ser senador, como já demonstrou no exercício do mandato, mas também para ser, eh, presidente do Senado, ocupar essa função tão importante. Eh, eu acho que o Rodrigo Pacheco é uma nova liderança nacional, que surge e que certamente terá reflexo na política mineira, né? Ele se torna naturalmente, nas próximas eleições, um candidato natural ao próprio governo de Minas Gerais. Vamos analisar, né, esses casos e esse mineiro ainda em destaque nessa questão. Sem dúvida. Álvaro, pra essa terça-feira mais algum assunto pra gente debater no Direto de Brasília? Eu acho que é o grande assunto, vamos, vamos ver como é que as coisas evoluem a partir de agora. Hoje tem um outro assunto muito polêmico provocado pelo, pelo novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí mostra uma diferença de estilo. Enquanto nós temos no Senado um Rodrigo Pacheco extremamente, eh, conciliador, o líder do Centrão, Arthur Lira, parece não ser tão conciliador assim, e ele ontem, com o primeiro ato já eleito presidente da Câmara, ele anulou um ato do ex-presidente Rodrigo Maia, que foi um ato que constituiu o bloco de apoio ao candidato de oposição Baleia Rossi. Por que que ele anulou? Porque um dos partidos do bloco que apoiou o Baleia Rossi, que é o PT, eh, só apresentou a, a sua chapa, a sua manifestação formal de apoio, eh, com seis minutos de atraso, porque estava estabelecido que todos os partidos teriam que encaminhar o seu apoio aos, aos blocos, né, que estavam disputando a presidência da Câmara, até meio dia de ontem, e o PT se atrasou e apresentou a meio dia e seis minutos. Eh, o Rodrigo Maia, numa interpretação, assim, eh, bastante pessoal, sem ouvir o plenário, eh, decidiu acatar mesmo, assim, o apoio do PT ao bloco de Baleia Rossi, e, mas o Arthur Lira foi assumindo como presidente da Câmara e disse, olha, esse ato não tem validade, porque o PT apresentou, eh, o seu apoio com seis minutos de atraso, então eu declaro anulado, eh, esse, esse, essa, anulada essa decisão do ex-presidente da Câmara e nós vamos estabelecer agora uma nova proporcionalidade sem esse bloco de oposição que apoiou Baleia Rossi na composição dos cargos da mesa diretora, porque além do presidente tem que eleger também os diversos cargos diretivos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, é o vice-presidente do Senado, é o primeiro secretário, é o tesoureiro e esses cargos são preenchidos de acordo, eh, com a proporcionalidade, de acordo com a representação de cada partido no Congresso Nacional. Quem tem mais deputado, eh, ocupa mais cargos na direção. Eh, então essa decisão de ontem do Arthur Lira já demonstra que ele veio pra briga mesmo, ele não é um conciliador, não. Eh, a oposição que se cuide com Arthur Lira porque tá correndo o risco de ficar fora, né, dos demais cargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados. É uma relação aí pra gente ficar de olho, né, Álvaro, durante esses dias. Sem dúvida, isso vai repercutir muito, a oposição diz que se ficar fora dos cargos vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Bom, Álvaro, então na próxima terça-feira a gente continua debatendo esses assuntos e a gente se encontra pra mais uma edição do Direto de Brasília. Um abraço pra você, uma excelente semana e até lá. Um abraço Clarice, um abraço Pedro, um grande abraço aos ouvintes da Gerais FM.